E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e provavelmente vocês já devem ter ouvido essa discussão várias vezes. Televisão HDMI 2.1 vale ou não vale a pena? Será que realmente tem uma vantagem muito grande em relação a isso ou não? Afinal de contas a gente vê muita propaganda relacionada a isso. A mesma coisa para televisões de 120 Hz que rodam aí por exemplo jogos a 120 quadros por segundo. Então o foco do vídeo de hoje é ver se realmente vale a pena estar comprando uma televisão dessa nesse ano de 2021 ou será que isso é simplesmente uma propaganda que de fato não vai fazer muita diferença hoje em dia? Então esse é o foco do vídeo então vamos nessa! Então pessoal vou começar falando sobre o HDMI depois sobre a taxa de atualização e depois eu vou falar de um terceiro ponto que eu também acho bem interessante de se pensar na hora de estar comprando uma televisão além daqueles dois principais que é o foco do vídeo mas antes lembrando que se você está pensando em comprar uma televisão aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp ou do nosso grupo do Telegram onde diariamente a gente coloca lá promoções de vários produtos incluindo televisões inclusive várias pessoas já compraram com a gente deram feedback comprar a sua televisão com alguma promoção que a gente postou lá inclusive então o link vai estar aqui embaixo como eu falei anteriormente daí você escolhe esse que é o WhatsApp ou o Telegram aqui embaixo esperamos vocês lá vamos começar então falando sobre essa questão do HDMI 2.1 provavelmente aí vocês já devem ter ouvido essa discussão várias e várias vezes especialmente se você é uma pessoa que está comprando uma televisão para jogar jogos de videogame também para chegada da nova geração de consoles como o Playstation 5 ou Xbox Series X ou S mas enfim o HDMI 2.1 dá para gente uma série de vantagens que o HDMI 2.0 não dá para gente uma delas por exemplo é o 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo só que além disso isso tem outras vantagens como por exemplo a possibilidade do HDMI 2.1 dá para gente um HDR aprimorado inclusive eu já vi algumas pessoas falando em um novo tipo de HDR que pode vir a surgir com a chegada do HDMI 2.1 e se você for parar para pesquisar mesmo certinho você vai encontrar várias outras coisas que o HDMI 2.1 podem dar mais para gente além dessas outras duas coisas que eu acabei de falar né 4K 120 quadros e também sobre um melhor HDR só que a grande questão é que na prática mesmo a gente tem pouquíssimos conteúdos que de fato utilizam as vantagens do HDMI 2.1 e se você encontrar algum conteúdo que utiliza esses recursos muito provavelmente vai ser algum jogo de videogame que roda jogo ali a 4K 124 especialmente se for para jogos de computador mas outras coisas como HDR ou outros recursos ainda menos conhecido dificilmente você vai encontrar filmes séries ou jogos que utilizam esses recursos então hoje no ano de 2021 por conta disso que eu acabei de falar eu acho que não é algo meu Deus do céu preciso de um HDMI 2.1 preciso de uma televisão que tenha esse recurso porque na prática tem pouquíssimos conteúdos que vão usufruir de fato dessa tecnologia então se você comprar hoje uma televisão com HDMI 2.1 não vai ter muito conteúdo que vai aproveitar essa vantagem entretanto é um investimento para o futuro né você vai estar comprando uma televisão hoje que pelo menos vai estar preparada para os próximos anos talvez daqui um dois três anos a gente já tenha televisões e também tem jogos séries filmes que de fato utilizem os recursos de HDMI 2.1 só que na prática hoje não é assim que funciona então se você é o tipo de pessoa que compra uma televisão e só vai trocar de televisão assim que a sua atual quebrar ou de algum tipo de problema talvez seja interessante comprar uma televisão com HDMI 2.1 só que é mais pensando no futuro daí porque hoje pelo menos tem muito pouco conteúdo relacionado aí para usar o HDMI 2.1 e se tiver provavelmente vai ser com jogos de videogame a outra questão aqui sobre a taxa de atualização das televisões a 120hz 60hz bem basicamente aqui a coisa é um pouco parecida com a vantagem de que hoje em dia é mais fácil encontrar conteúdos que rodam aí a 120 quadros por segundo só que mais uma vez isso é mais para jogos de videogame dificilmente você vai encontrar aí um filme uma série que rode nativamente a 120 quadros por segundo então se você é um jogador de videogame vai jogar jogos de videogame talvez já seja assim interessante estar comprando uma televisão que tem ali uma taxa de atualização de 120hz porque essa televisão vai conseguir rodar os jogos a 120 quadros e jogos que rodam a 120 quadros já são mais comuns não é assim a maioria ainda especialmente em consoles em consoles aí mesmo de nova geração é a minoria entretanto é algo que tem a tendência de crescer provavelmente ainda nesse ano no próximo ano já devem aparecer vários jogos que pelo menos dão a possibilidade de rodar a 120 quadros e para PC se você é uma pessoa que está pensando em comprar uma televisão para jogar e servir como monitor melhor ainda porque no jogo de computador você consegue configurar lá baixar resolução para priorizar a taxa de quadros por segundo daí nesse caso melhor ainda só que além do HDMI 2.1 e da taxa de atualização da televisão eu acho que tem outra coisa bem interessante da gente pensar aqui porque se a gente fosse falar unicamente do HDMI 2.1 o meu voto hoje digamos assim seria que não não tem tanta diferença assim tá comprando uma televisão com esse recurso hoje em dia a não ser que seja um investimento para o futuro e sobre a taxa de atualização acho que já tem uma diferença maior só que ainda assim não é meu Deus do céu dá água para o vinho a diferença entretanto tem um terceiro fator que eu acho importante da gente estar considerando aqui televisões que tem ali o suporte HDMI 2.1 e televisões que tem suporte a taxa de atualização de 120hz são televisões o que são televisões mais caras e essas televisões por serem mais caras dão ali para gente outras vantagens além dessas que tá sendo o foco do vídeo como HDMI e a taxa de atualização televisões mais caras que tem esses recursos geralmente tem outras vantagens como por exemplo um HDR de melhor qualidade tem um modo game mais robusto com outras funções por trás é uma televisão que geralmente tem um nível de preto vazamento de luz menos exagerado então são outras vantagens que você vai ter comprando uma televisão mais cara e são vantagens inclusive que eu acho que vai fazer muito mais diferença na prática se você comprar uma televisão com HDR muito bom já vai ter uma diferença na prática bem grande hoje por exemplo então acho interessante estar vendo o seguinte talvez comprar uma televisão mais cara hoje pelo HDMI 2.1 e 120hz talvez não faça tanta diferença hoje mas se você pensar em todos os outros recursos que estão vindo ali por trás de uma televisão mais cara como modo game mais robusto como HDR de melhor qualidade como contraste nível de preto melhor talvez essas outras coisas que estão ali por trás sejam mais importantes e vão fazer mais diferença e talvez de certa forma justifique mais pagar mais caro numa televisão então são coisas que a gente tem para pensar sabe eu por exemplo quando eu fosse comprar uma televisão talvez eu até pagasse mais caro numa televisão com HDMI 2.1 pensando no futuro mas na prática mesmo estaria mais comprando essa televisão porque eu saberia que ela teria outros recursos a mais como um HDR de melhor qualidade como acabei de falar por exemplo então esse é outro tipo de perspectiva que a gente pode estar parando para pensar porque se a gente for pegar uma televisão com HDR muitíssimo bom dificilmente vai ter um HDMI 2.0 talvez até tenha mas é mais fácil por exemplo encontrar televisões mais caras que já vem com todos os outros recursos mas enfim acho que já deu mais ou menos para entender qual era a ideia que eu queria dar aqui para vocês e lembrando como eu falei anteriormente sempre que tiver promoções de televisões especialmente as televisões novas que vão chegar nesse ano de 2021 que promete novidades bem interessantes quando elas chegarem no mercado especialmente aí com novos preços melhores com promoções e tal a gente vai estar colocando nosso grupo que vai estar aqui embaixo grupo do Telegram ou do WhatsApp é só seguir a gente lá inclusive pessoal se vocês quiserem que a gente compre essas televisões para a gente estar testando para falar se realmente tem muitas vantagens ou não não esqueçam de apoiar o vídeo dando um gostei deixando um comentário porque como já falei em outros vídeos quanto mais vocês apoiarem o vídeo os vídeos de televisões no caso mais fácil vai ser eu para eu conseguir convencer aqui os outros pessoais do canal as outras pessoas do canal mas é sério mais fácil vai ser aqui para eu conseguir convencer as outras pessoas a gente tá comprando essas televisões porque não são baratas e infelizmente a gente não tem o contato aí com todas as marcas para pedir emprestado mas se alguém tiver aí mas se alguém aí quiser se algum alguém da marca aí né alguém da Samsung da LG tiver vendo vídeo a gente agradeceria mas enfim esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado valeu quem acompanhou até agora contando qual foi de vocês like se inscreva no canal se você é novo se você já é mais antigo aqui e valeu por estar acompanhando então é isso aí valeu falou e até a próxima